O SBT está cheio de séries pra galera curtir. Eu tremi na base. Aqui o que não falta é variedade. Lacrom. A partir do dia 31 e durante todo o mês de agosto, aniversário do SBT. Ai, eu fiquei todo arrepiado. 20 para o meio-dia. Você tá ficando maluco? O Will tá na área. Parece que o bicho pegote o fio. Com ele você já sabe que tem sempre uma boa história. Já tá começando a sentir a empolgação, né? Tá sentindo, né? Um maluco no pedaço. Tenho que ser bom em algo pra ter um emprego. E em seguida, ser ajudante de super-herói pode ser mais trabalhoso do que você imagina. Por quê? É meu fã? Harry Danger. Com as séries do SBT, a diversão tá garantida.